E aí? Deixa eu ir na frente. Vai lá. Se liga. Olha lá. Estamos dentro. E tá geladinho aqui. É, eu deixei o ar ligado. Descondicionado. Tá acendendo as luzes dos ambientes. Esse daqui é pra quantas pessoas, Flávio? Esse aqui até seis pessoas, né? Então, seriam dois aqui nessa cama de casal. Aí você tem atrás de você, em cima ali do piloto, você tem uma cama que eu posso baixar ela agora pra vocês verem. Deixa eu ver. Caramba, elétrico. É elétrica. Olha lá. É o toque de um botão. Olha o luxo. E aí ele vai fechando a... É, a Persena também é elétrica. Caramba, que engenharia, né? Olha lá. E é grande a cama. É, ela dá um casal aí. Pô, é grande pra caramba. É. Ó, uma cama de solteiro vem, sei lá, até aqui. Putz, que legal. Ó, sim, tem um... Tem um DVD. Tem um DVD ali no teto? Tem um DVD no teto. Caramba. Você fez no toque de um botão. E aí, vamos dizer, você, obviamente, você... Que aqui é um espaço que você não usa quando você tá... Não, até usa, tá? Porque se você quiser, as cadeiras, elas viram. Aham. Então, seria mais lugar pras pessoas sentarem. Entendi. Pra ficar uma sala de bate-papo aí. Putz, que legal. E aí, quando você não tá usando, obviamente... Sim, você levanta. Você sobe e fecha. Putz, que legal. Ó. Então, pra baixar os jacks, o que a gente tem que fazer? Ter certeza. Os jacks são as sapatas, vai, vamos dizer. Seriam macacos hidráulicos. Os macacos que tem embaixo pra estabilizar, vamos dizer. Isso. Tá? Então, a gente precisa tá com o freio de estacionamento acionado. Tá. Motor ligado e o câmbio no parque, né? No pé. Aqui do lado é onde a gente controla eles, tá? Então, eu vou ligar. Ele vai fazer aqui a leitura, né? Dele primeiro, saber se tá pra baixo, se tá pra cima e tal. Caramba, você não precisa tá lá fora. Não. Não, a única coisa que você tem que ter certeza é que, por exemplo... Não tem nenhum fio passando por baixo dos jacks e tal, que você não tem nenhum buraco, né? Então, aí, a partir disso, cara, quando ele começa a piscar aqui, ó. Front, right, porque aqui seria só se você fosse fazer manual, mas a gente vai fazer tudo automático. Então, ó. Só vem aqui e aperta alto. Caramba, tem um botãozinho alto ali. Pronto. Aí ele te manda esperar e aí ele vai começar, cara. Ele vai começar. Levanta primeiro a frente, ó. Olha, não dá pra ouvir o barulho. Já deu uma mexida aqui. É, ele vai levantando. Ele vai eliminando a suspensão. Basicamente é pra tirar, mais ou menos como a gente vê nas retroescaladeiras, assim, que eles abaixam aquelas sapatas pra não... E qual que é a função disso, né? Porque muita gente fala assim, ah, precisa baixar? Então, basicamente tem duas funções. Primeiro, quando o slide tá fechado, o centro de gravidade do carro, ele tá no centro mesmo. Na hora que você abrir o slide, ele vai tombar. Então, o que vai acontecer? O motor vai ficar torto. Então, a gente precisa fazer isso pra eliminar a suspensão. E a outra coisa é do ponto de vista do conforto das pessoas que estão aqui. Exatamente. Quer dizer, o cara vai estar dormindo lá no fundo. O outro tá dormindo aqui, se ele se mexer... Vai mexer tudo. Vai mexer, vai acordar todo mundo. E com a suspensão eliminada, isso não acontece. Putz, que da hora. Olha, cara, peraí, só um parênteses. Essa poltrona aqui na frente é animal, né? Agora que eu me parei. Ela é uma boa poltrona. Olha o cara do conforto que tem isso daqui. Bom, e aí? Então, ó, ele já fez aqui... Na verdade, como a gente tá numa descida, ele acabou dando excesso de... Excess slope, né? Ele tá com excesso de declive, né? Então, ele não conseguiu terminar, mas ele... Você vê aqui, ó... Ele já não mexe. Ele já tá estável. É, ele já tá estável. Então, beleza. Fez isso, pode desligar. E agora, a gente vai aumentar o tamanho dele. Aqui, ó. Vamos olhar, né? Vamos lá. Ó, eu vou ficar com o meu pé aqui, pra vocês terem noção de quanto isso aqui vai abrir. Tá? Então, vamos lá. Olha isso. Olha isso que absurdo. Que... Olha. Olha o quanto de espaço que você ganhou. Cara, você tem ideia de quanto fica de área aqui dentro, isso? Cara, não. Que eu vou falar que é maior que apartamento. É. Que a gente tá acostumado a ver. Olha o tamanho que ficou. Tá, aí eu posso acender mais essa luzinha aqui, pra ajudar. Mais essa daqui. Mais essas daqui também. Que engenhoca, hein? Tem uma mesa balcão aqui, vamos dizer, uma mesa pra quatro lugares, se dá pra gente ver. Essa mesa, na verdade, vira uma cama também. Tá. Aqui, esse sofá, vira uma caminha também. Também, aqui vira. Né? Você tira aqui o apoio de braço. E aí, ele vira uma caminha. Caramba. Cara, que impressionante. Aí tem uma TV grande até aqui. Isso. Uns 40 polegadas, sei lá. É grande. E aí, aqui dentro, você tem o sistema também, ó. DVD. Né? Tá, e ele tem também um sistema pra distribuir o sinal. Então, por exemplo, você fala assim, ah, eu vou colocar um DVD aqui. Ah, mas o pessoal que tá lá no quarto, que tem uma TV também, vai querer assistir? Ok, a gente pega e manda o sinal pra lá também. Entendi. Né? Ah, porque no quarto tem outra TV? No quarto tem. No quarto, esse aqui, em específico, tem uma Smart TV. Cara, uma camona animal. Tem uma TV aqui. Tem uns guarda-roupas, né? Aqui no... Sim. É, não, eu não abri esse lado, né? Falta abrir aqui, ó. Ah, ele abre aqui ainda? Ah, abre, ó lá. Eita. Dá uma olhada. Ó, você não vê? Ó o tamanho que ficou isso daqui. Sim. Caramba. Olha, deixa eu vir desse lado, ó. Tem espaço tranquilo aqui. Sim. A cama tem até uma moldurinha aqui. É. O fundo, olha. Tem janelinha, né, ó. Tem uma janelinha aqui. Olha, que da hora. Caramba, que negócio. Tem outra janela aqui. Né, ó, Smart TV. Cara, que negócio impressionante. E aqui os armários, ó. É grande o armário. Não, armário profundo, né, ó. É? A quantidade de gaveta que você tem, ó. E todas com uma trava, ó. Tá aí a TV, ó. Funcionando. A gente não tá conectado a nada. E tá funcionando aqui. Tem uma antena aberta. Né, tem alguns até que tem satélite. Mas esse aqui não. Ele tá no sinal aberto. Entendi. Mas mesmo assim ainda tem uma TVzinha. Tem o sistema de ar-condicionado central. Vamos ver. Aqui dentro. Pô, o que vai ter de gente querendo passar uns dias aqui dentro? Porque é muito inusitado. Porque você junta o fato de você estar numa casa super confortável com o lugar que você escolher. Quero estar na praia, quero estar na montanha. E aqui nos Estados Unidos o que mais tem é programa diferente pra fazer e camping, né? Ó, só na Flórida. Outro dia teve uma pessoa que me perguntou assim, mas quantos campings, quantas opções de camping eu tenho na Flórida? Aí eu fui pesquisar, né? São trezentos e acho que trinta campings. Em um estado dos cinquenta dos Estados Unidos. Então por aí você já dá pra aprender. Ah, o que não falta é opção. E tem de todo tipo. Uma pergunta que me fazem também sempre. Ah, qual que é a média de valor de um camping, né? Torna de setenta dólares. Por dia. Você acha um lugar legal com água, luz e esgoto. Você não vai pro camping em seis pessoas? Às vezes vocês vão em dois casais, em um casal com dois filhos. Sim, você vai dividir isso. Fora a diversão que é... Outra coisa que muita gente quer saber, o tamanho da geladeira. Freezer. Cara, aqui é um bom tamanho. É. Né? E aqui, geladeira. Que também, putz, é campeã, né? É. Putz, que da hora. E aqui o fogão são... O fogão são três bocas, a gás, né, ó. A gás, com coifa, ó. Olha isso. Esse ainda, em específico... E automático ainda, pra ligar. Tem um forno também. Olha, dá pra fazer bolo aqui. Caramba. E um micro-ondas. Aqui também, pra esquentar uns congelados, estourar uma pipoca, enfim. Resolve a vida. Olha que bonitinho, olha o charme. É. Aqui da... Eles chamam de backsplash aqui, né? É, deixa eu acender aqui. Essa parte de trás aqui da cozinha, olha, uma pia de inox dupla. Cuba de aço, inox. Olha, um... Ó. Pra lavar a louça. Que demais. Vamos ver, o que que faltou, gente? Banheiro, né? Banheiro, vamos lá. Olha lá. O pior é que os caras fazem tudo caprichadinho, né? Você tem noção? Parece que você tá em casa, olha isso. Esse aqui, ó. Até ducha higiênica tem. Tem. E aqui é o box. O box. De vidro ainda. É. Dá uma olhada. E, cara, um tamanho super justo, considerando que a gente tá dentro de um... Ó, o Thiago é mais alto que eu. O Thiago cabe aí. Tranquilo, deixa eu ver. Pode entrar aqui? Pode. Você não vai tomar banho? Então, tá aí. Não hoje. Mas, ó. Tô aqui. Não é sábado? Putz, que legal. Eu vou semana que vem. Putz, mas que animal, cara. Pô, é impressionante, né? Não dá pra imaginar que dentro de uma área dessa tem tanta coisa e tudo tem que ser bonito, né? Porque você olha a qualidade da construção, do acabamento funcional, né? Tem que ter as questões do tipo, a porta não pode abrir com o motorhome no movimento, né? É, você vê que todas as travas delas são mais fortes, né? Das gavetas. Tudo travadinho. Elas são mais fortes, né? Que justamente, pra quando você estiver dirigindo ela não abrir. Sim. Putz, que animal. Bom. Aí você tinha me perguntado lá fora, né? Que eu falei. Aqui, ó. É uma central, né? Então, por exemplo. Aqui, você quer saber, ah, quanto eu tenho de água fresca? Tá. Você aperta aqui, ó. Ele te mostra aqui, ó. Vazio, um quarto, dois quartos, três quartos e cheio. Putz, olha que legal. Ah, como é que tá a água cinza? Tá vazio. Tá vazio. Tanque cinza, tanque preto, vazio. Propano, tá cheio. Aí aqui, ó. São duas bateriazinhas. A main, né? Que é a principal, é a bateria do chassi do carro, que ele não vai te mostrar, porque o chassi, ele tá ligado agora, então o alternador tá carregando. E a mesma coisa, e aqui, ó. A bateria da casa. Perfeito. Aí aqui você tem, né? A bateria, a chave geral, né? Da casa. Tá. Aqui o aquecedor, né? Ele vai ligar, é que a gente não vai conseguir ouvir, mas ele solta a fagulha, ele liga lá, bomba d'água, que eu deixei ligado, e aqui seria pra ligar o gerador. Tá. Aí aqui você tem o orímetro do gerador, né? Quantas horas. Aqui é pra abrir e fechar o slide, vamos aproveitar e fechar, né? O slide pode fechar? Vou, vou, ele vai mexer, tá? Só que agora, ele é bem mais agressivo, tá? Ele não é devagarzinho, agora ele vai de uma vez, porque ele libera o fluxo do hidráulico, né? Do óleo, e aí ele tem quatro molas, né? E aí ele puxa tudo de uma vez. Cara, como levanta, né? Não, é que você não viu. Eu posso baixar depois, mas ele levanta a roda do chão. Cara... Em alguns casos, dependendo da inclinação. Aqui, como a gente tá numa descida, ele deve ter levantado. Eu não chequei se tava muito leve o volante, mas provavelmente ele devia estar solto, devia estar acima do chão. Já liberou? Já. Do jeito que você apertou ali? Sim, ele ainda tá marcando ali down, mas ele deve estar ainda subindo o óleo, né? Mas daqui a pouquinho ele já apaga. Pra baixar é bem mais rápido, pra levantar é bem mais rápido. Bom, depois de toda essa entrega animal que o Flávio deu, eu vou fazer o seguinte. Pra quem tiver curiosidade e quiser saber mais, vou deixar seus contatos na descrição do vídeo. Tem o Instagram também, da Dweck Motorhomes, vocês podem acompanhar, quem quiser acompanhar um pouquinho das aventuras. E vocês vão ter um outro vídeo, que agora eu vou pegar a estrada. Tô indo lá pra Orlando, vocês vão ver como é que é o dia a dia dentro do Motorhome, que eu vou mostrar pra vocês em um próximo vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais essa, valeu. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pela confiança. E bora curtir, que essa semana vai ser animal. Grande abraço a todos, valeu. Obrigado, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho